Olá pessoal, passei aqui hoje para te dar uma dica muito boa, falar para você sobre 4 escovas muito boas que você possa comprar aí para a sua casa, para o seu carro, 4 escovas, uma para o encaixamento de roda, uma para lavar as rodas, uma para tirar o pelo do cachorro, os pelos do seu cachorrinho e a outra escova para que? Para lavar as rodas, gente então são 4 rodas muito boas para que você possa fazer um serviço muito bem eu, Samuel Walter Dicos Automotiva, junto com você, vem comigo que eu vou te mostrar agora as escovas, vamos lá? Olá pessoal, San Lava Jato, lavamos, inseramos, fazemos lavada seco, fazemos polimento e estamos aqui em Tumbiara, com o telefone 994-8295 em Tumbiara, Goiás contamos com você, vem aí conferir junto Boa tarde pessoal, passei aqui hoje para te dar uma dica muito boa para você comprar as suas coisas para você lavar o seu carro e ter a sua, para você ter na sua casa as suas ferramentas para você lavar o seu carro, ter um pincel, ter uma escova, ter todas as coisinhas bem arrumadas e eu quero passar, eu passei aqui hoje rapidinho para te falar você que tem o seu cachorrinho, o seu cachorrinho entra dentro do seu carro ele deixa pelo, ele deixa um cabelinho e o aspirador de pó não tira aqueles cabelinhos de pelos de cachorro então passei hoje aqui para te mostrar para você, como que os benefícios das escovas eu estou aqui com a equipe de escova da Catilac, hoje eu quero te mostrar essa escova aqui ó, é uma escova, é uma escova própria para você lavar os encaixamentos de roda você pode lavar os encaixamentos de roda, ali todinho, ela fica muito boa com essa escova aqui não sei se está dando para você ver, olha para você ver ela é uma escova, você vê, olha para você ver ela é uma escova que é de lavar encaixamento de roda eu quero mostrar para você também, essa outra escova aqui ó é uma escova, olha para você ver ela é uma escova, tem um lugar de você pegar nela para você lavar os pneus do seu carro os pneus do seu carro vai ficar bem limpinho ela não é agressível, ela vai ficar muito boa dá uma olhada olha, ela fica muito bem você lavando com essa escova uma escova muito boa e faz o seu carro, a diferença no seu carro eu quero te mostrar também essa escova aqui gente eu comprei essa escova aqui ó, da Catilac e essas escovas, essa aqui é para você lavar, olha para você ver você pega aqui, ela é firme, você pode lavar as rodas do seu carro por dentro ali bem limpinho e ali vai ficar bem limpo nos encaixamentos das suas rodas vai ficar muito limpo e você tem um parafuso você pode chegar e pôr lá no parafuso ali e esfregar nos parafusos, fica bem limpo os parafusos do seu carro eu quero mostrar para você também essa outra escova aqui ó que é um removedor de pelo essa escova aqui é uma escova de removedor de pelo você pode olhar, olha para você ver tanto que ela é bonita eu vou pôr ela no claro para você ver tanto que essa escova, ela é bonita ela tem um desnagne muito bonito e ela dá uma qualidade muito boa no seu carro fica com essa dica aí para hoje escova boa para tirar o pelo do seu cachorro é da Catilac é uma escova muito boa, macia você pode até ó ó, pintar até o cabelo com ela é uma escova excelente para cada dia do seu carro tá bom? fica com essa dica aí e quando eu tiver jeito chega um carro aqui eu vou fazer uma demonstração no carro para você ver, tá bom? eu não vou esquecer de você e não esquece de mim aperta aí no aperta aí no no inscrever se você não inscreveu no nosso canal aperta nos inscritos aí para que o nosso canal venha crescer e também aperta no no live e faz um comentário aí o que você acha disso que nós estamos falando muito obrigado São Lava Jato te agradeço